É incrível ver como as estruturas vão se interligando. As fundações transmitem os carregamentos para o solo, os pilares retransmitem os carregamentos para as fundações e, por sua vez, as vigas transmitem seus carregamentos para os pilares. Hoje eu vou te mostrar o que é feito para se calcular uma viga utilizando esse modelo reduzido. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e se você já acompanha o nosso canal, você já sabe que fizemos outros vídeos falando sobre estruturas e hoje nós vamos falar um pouco sobre as vigas. E para trazer esse conteúdo para você, a Top Ink 3D nos enviou uma impressora 3D para que pudéssemos mostrar visualmente o que acontece neste modelo. Ah, e se você não tem uma impressora 3D, corre lá no site da Top Ink 3D, depois do vídeo que você vai encontrar tudo o que você precisa para iniciar nesse mundo viciante de impressão 3D. E se você é professor, aluno e quer replicar os modelos que eu vou utilizar aqui, tamo junto, porque eu vou disponibilizar todos os modelos gratuitamente em um link aqui na descrição. Vamos lá, as vigas são elementos estruturais que transmitem seus carregamentos para os pilares ou pontos de apoio. É importante entender que quando ligamos as fundações com os pilares e as vigas, nós montamos o que chamamos de pórtico. Esse pórtico trabalha em conjunto, onde todo e qualquer carregamento altera não só um, como todos os elementos ligados. É importante entender esses pórticos, pois muitas pessoas gostam de analisar as estruturas isoladamente, calculando item a item separadamente. Só que uma vez interligados, os carregamentos alteram o comportamento da estrutura como um todo. Por exemplo, se aplicarmos um carregamento na lateral desse pilar, veja que todo o conjunto se altera e dispara uma série de carregamentos em vários sentidos e elementos. Teremos diversos carregamentos causados por uma simples carga aplicada. E isso nos mostra que uma vez interligados, a estrutura trabalha como um todo. O mesmo acontece se eu aplicar um carregamento no centro dessa viga. A viga estará sofrendo o que chamamos de flexão. Os pilares vão receber as reações dessa viga com cargas verticais e que vão transmitir esses carregamentos para as fundações. Todo o conjunto trabalha por causa de apenas uma carga. E esse mesmo carregamento pode gerar outros carregamentos se alterarmos as rótulas ou engastes da estrutura. Mas isso é tema para outro vídeo. Mas vamos lá, a gente pode ter diversos carregamentos verticais nas vigas. Elas podem receber carregamentos pontuais ao longo do seu comprimento, podem receber carregamentos distribuídos, que são carregamentos igualmente distribuídos ao longo de seu comprimento, como podem receber também os carregamentos variáveis, que podem variar de acordo com a sua extensão. Por exemplo, se temos uma laje apoiando ao longo de toda essa viga, é de se esperar que teremos um carregamento distribuído ao longo de toda sua extensão. Caso nós tenhamos outra carga, como a de um pilar, que se apoia diretamente sobre a viga, além da carga distribuída da laje, teremos também uma carga vertical pontual nela. E além desses carregamentos verticais, quando analisamos sua seção, podemos ter outros carregamentos, como os carregamentos horizontais, nos dois sentidos e também os momentos. Com todos esses carregamentos, nós precisamos calcular reações de apoio, diagramas de momento, diagramas de cortante, e isso apenas para conseguirmos definir os parâmetros para o cálculo. Um exemplo simples é o das reações de apoio, onde se tiver uma carga pontual no centro dessa viga, como a de um pilar, é de esperar que essa carga seja distribuída para os pilares como reações de apoio. Se essa carga estiver exatamente no centro da viga, podemos dizer que as reações aplicadas nos pilares será a carga aplicada dividido por dois pontos de apoio, onde metade vai para um lado e metade vai para o outro lado. Só que essa situação acontece porque nossa carga está no centro da viga. Se colocarmos essa carga mais próxima de um dos pontos de apoio, é de esperar que o lado mais próximo dessa carga receba uma reação maior do que a do que está do outro lado. E aqui eu acabei tendo um momento nostalgia, lembrando da época da faculdade. Eu lembrei que eu usava uma rotina dentro da minha calculadora que gerava exatamente esses gráficos pontos de cortante, momento e as reações de apoio para mim. Era como se eu desenhasse essa mesma viga que eu tenho aqui na calculadora, informando seu comprimento, indicasse os tipos de apoio que ela iria ter, os carregamentos que ela iria sofrer e no final, ela calculava e gerava todos os gráficos que eu precisava. Bem, e depois de gerarmos esses gráficos, aí sim, partimos para um dimensionamento da estrutura. Mas aí você me pergunta, mas Igor, o comprimento da viga vai depender do projeto, mas como definir a sua seção, ou seja, a sua altura e largura? A definição da sua altura e largura é importante para garantir a segurança da viga de acordo com seus carregamentos, resistência e instabilidade lateral. A gente sabe que quando aplicamos carregamentos nas estruturas, suas dimensões precisam suportar esses carregamentos. Então por exemplo, se vamos ter uma carga aplicada nesta viga, no sentido vertical, para combater esse carregamento, nós precisamos que sua altura ou alma seja maior do que sua largura ou a mesa. Nós já fizemos um vídeo falando o porquê o perfil I possui exatamente essa forma, e explicamos o porquê a viga é usada nesse sentido e não nesse sentido, e eu vou deixar um card para ele no final desse vídeo. Mas para estruturas de concreto, você pode ter ouvido falar da regra dos 10% do vão, certo? Se você não sabe o que eu estou falando, é comum dizermos que a altura da viga seja igual a 10% do vão efetivo entre os pontos de apoio. Ou seja, se minha viga tem 5 metros de comprimento entre seus pontos de apoio, ela terá aproximadamente 50 centímetros de altura. Muita gente trabalha com essa estimativa, e aqui eu ressalto que é uma estimativa e não uma regra. Às vezes podemos reduzir essa altura, como aumentá-la de acordo com o material e principalmente os carregamentos. Existe muita literatura em relação a essa estimativa de altura, e particularmente eu uso duas estimativas. Dependendo da estrutura, se ela é mais simples e não terá muito carregamento, eu sigo a estimativa pela fórmula. Altura é igual ao vão efetivo, ou comprimento entre os pontos de apoio, dividido por 12, e isso daria aproximadamente 8% do vão da viga. Agora se for uma viga mais importante, que irá suportar maiores carregamentos, eu costumo utilizar a estimativa do vão efetivo dividido por 10, que vai dar exatamente a porcentagem de 10% do vão que já conhecemos. Mas e a sua largura? Já para a largura, nós temos norma para uma estimativa, e ela trata da instabilidade lateral pela norma NBR 6118. Ela diz que a largura da viga, ou B, pode seguir duas condições. Sua largura sendo maior ou igual ao vão efetivo dividido por 50, ou sua largura sendo maior ou igual ao coeficiente de forma vezes a sua altura. Mas o que diabos é esse coeficiente de forma? Logo abaixo na norma, ela já te mostra esses valores do coeficiente de forma, de acordo com o tipo de viga usada. E aí, é só usar esse coeficiente encontrado e multiplicá-lo pela sua altura. Com isso, você tem uma estimativa da altura e largura, então já posso construir sabendo suas dimensões, certo? Não, até agora a gente só definiu estimativas para a sua geometria. E além dessas definições, nós precisamos calcular se essa geometria estimada irá suportar os carregamentos aplicados. Lembra do diagrama de interação que falamos no vídeo sobre calcular pilares? Nós podemos usar o mesmo método do diagrama de interação para definir seus momentos resistentes máximos e compará-los com os momentos aplicados. E definimos fatores de segurança para a nossa viga da mesma forma que fizemos para os pilares. E se falamos de concreto armado, depois de verificar a geometria, nós dimensionamos suas armações longitudinais, positivas e negativas, as armações de pele ou as costelas, se necessário, e a armação de cisalhamento, que são os famosos estribos. O cálculo das vigas leva em consideração várias outras análises, como a de fissuração, bielas comprimidas, deformação excessiva, onde podemos calcular a flecha total e definir as famosas contra flecha e várias outras verificações. E eu lembro que na época da faculdade, eu tinha um trabalho de estruturas de concreto, e tínhamos que calcular alguns elementos estruturais e eu criei essa planilha na tela. Ela me ajudou a entender e calcular tudo o que era necessário para o dimensionamento de vigas, fazendo quase um passo a passo e fazendo links com as informações das normas. No final, ela gerava uma memória de cálculo com todos os cálculos realizados e todas as informações necessárias, tanto para o dimensionamento da geometria, como das armações necessárias. E sim, eu era e ainda sou o doido das planilhas e normas. É por isso que muita gente fala que engenheiro é tudo doido. É verdade, quer dizer, às vezes não. E eu lembro que quando eu entreguei o trabalho impresso, o professor corrigiu e depois ele me pediu para enviar a planilha para ele, porque ele tinha gostado tanto que ele poderia inclusive usar ela para corrigir outros trabalhos. Agora sério, só pelo trabalho que a gente teve para montar toda essa estrutura, já vale seu like no vídeo, certo? O vídeo tem o intuito de ser apenas educativo e demonstrativo sobre como as estruturas funcionam e como os carregamentos agem nela. E se você quer entender um pouco mais a fundo, eu recomendo as mesmas normas e livros que eu indiquei no vídeo que falamos sobre cálculo de pilares. É claro que esse vídeo não seria possível sem a ajuda da Top Ink 3D. E sério, entra no site deles pelo link que eu vou deixar na descrição, dá uma olhada e sente o gostinho de imaginar poder imprimir todas as suas ideias. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então não deixe de conferir. Aproveita agora para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.